De volta depois de 40 dias, Gabigol domina, Bruno Henrique se movimenta, Gabigol levou para o pé esquerdo, não deu para chutar, arrumou para o Vitinho, bateu para o gol, Volpi, espalma e bota para o escanteio. Botou o Vitinho para correr, Gabriel está na cara do gol, Vitinho rolou para o Gabriel, dominou, bateu para fora. O Vitinho rolou, açucarada para o Gabigol. E aí quando dominou a bola estava muito em cima. Olha a roubada do Gabigol, arrumou para o pé esquerdo, bateu, Volpi. Tocou para o Michael, tentou a bola para o Gabigol, Gabigol recebeu, está na cara do Volpi, Gabriel bateu, gol, está parado. Marcado o impedimento pelo Rafael Silva Alves, é com você Sandro Beirahit na central do apito. Luiz, acho que vai, né? A gente viu que tinha o pé ali do zagueiro de São Paulo que ficou para trás e o corpo do Gabriel está inclinado. Confirmado o impedimento. E aí o Michael recuperou, se manda na esquerda, tenta chegar no fundo, o Gabriel pedindo, tocou para o Gabigol, Opa, ela passou na cara do gol, Vitinho, roubada de bola do Vitinho, tentou ganhar, botou na frente do Bruno Obis o Vitinho, cruzamento para trás para o Gabriel, passou, sobrou no Bruno Henrique, espalma a Volpi. Dominou, passou o Brenner, ele rolou, a bola é boa, bateu, gol! Gol do São Paulo! Tentou a bola para o Gabriel, voltou no Bruno, dominou o Bruno Henrique, rolou para o Gabigol, Gabriel, pé esquerdo, bateu, gol! Gol do Flamengo! Forta bem a zaga do Flamengo, a bola voltou, o Gabriel Sara, a René tirou, a bola voltou o Igor Bones, tocou para o Luciano, Hugo defendeu, a bola voltou, Sara, Hugo de novo para fazer a defesa. Thiago Volpi, no meio para o Bruno, perdeu, a Rascaeta bateu, para fora do gol! Aí o René, ganhou bem a jogada do Sara, tentou a bola longa, boa bola para o Thiago Maia, lindo toque para o Bruno Henrique, recebeu, rolou para o Rascaeta, girou, pé direito, bateu! Sensacional! Fim de semana, o futebol do Campeonato Brasileiro para você, bola rolando no sábado. Olha o Hugo, o que é isso? Brenner, gol! Do São Paulo! Do São Paulo!